A nova Casa da Cultura foi entregue na tarde desta quinta-feira em uma cerimônia que reuniu dezenas de pessoas, entre elas autoridades locais, incluindo o prefeito de Bragança, Raimundo de Oliveira. O ambiente revitalizado é um resgate da cultura bragantina. Segundo o historiador Dário Benedito Rodrigues, em seu blog, a Casa da Cultura é um dos prédios mais significativos do passado recente de Bragança, por um conjunto de fatores que saltam das entrelinhas do tempo em que serviu de residência para José Paulino dos Santos Mártires, de Fundação Cultural de Bragança, de Associação Cultural e Recreativa de Estudantes de Bragança, de Clubes dos Aliados, de Biblioteca Pública de Castro e Souza, de Salão Vitaliano Vare, de Centro de Pesquisas Estudantis e de Órgão Público da Cultura. Fechado por problemas estruturais em 2007, a luta por resgatar esse espaço demorou mais de uma década até chegar a essa nova estrutura moderna que vai receber a população bragantina a partir de agora. Um novo prédio e um novo momento histórico. A construção, datada do século XIX, agora oferece mais conforto aos visitantes. Um anfiteatro com capacidade para aproximadamente 200 pessoas, sala de pesquisa e leitura e biblioteca. Ontem foi uma noite de muita emoção, quando a gente faz essa entrega, essa reinaugura, esse prédio tão esperado por todos nós bragantinos. Um prédio que marca a história, acho que, de todos nós bragantinos. Desde das pessoas que vinham fazer pesquisas, das pessoas que frequentaram, enquanto era um clube social, toda a história dessa casa. E hoje, quando a gente entrega, faz essa entrega à população, infelizmente ainda em tempos de pandemia, que não podem ser utilizados todos os espaços, nesse momento ainda, mas a gente fica muito feliz de poder... É uma entrega com muita emoção, de poder reviver. Na verdade, o povo bragantino, quando se fala da Casa da Cultura, a gente pensa, realmente, ver em nossas memórias, né? As memórias de toda a Bragança, de quem tem... A bragantinidade é aflorada nesse momento, com toda certeza. E para nós, a gestão, poder entregar esse prédio, com todo o requinte, né? Modernizado, feito com um pouquinho de cada ideia, para que a gente voltasse em prática, isso para a gente é muito especial. O músico e compositor Almizinho Gabriel conheceu o novo espaço e gostou. É assim, o prédio é só um prédio. Ele pode ter a história que ele tiver, a história que ele faz são as pessoas. É como a gente ocupa o prédio. Então, eu acho que esse prédio chamado... Tomara que continue sendo chamado de Casa da Cultura, né? Para que as pessoas sintam que a porta está sempre aberta. E para que as pessoas se enxerguem aqui dentro e transformem isso da maneira que elas quiserem. A arte é livre, a cultura é móvel. E que a gente trabalhe com as tradições, mas que a gente também trabalhe com as contradições, com os atritos, com os conflitos. É isso que gera o movimento. Então, tudo que a gente pode falar de arte, de cultura, de turismo, da cidade, é esse grande movimento gerado pelas pessoas. E está aqui para gerar orgulho, para que as pessoas se enxerguem, se identifiquem com aquilo e se recriem sempre. Então, o meu desejo em qualquer lugar, qualquer espaço cultural, qualquer atitude artística e cultural é essa. É que a pessoa se enxergue e use aquilo para se transformar. A revitalização e reforma do prédio ocorreu com recurso próprio da Prefeitura. Mas até o fechamento da matéria, o valor da obra não foi informado à reportagem. O resgate do prédio histórico ocorre às vésperas do aniversário de Bragança, que completará 407 anos no próximo dia 8. Um excelente presente aos bragantinos. Eu venho para Bragança desde moleque e eu vim para cá por coincidência. Eu não sabia onde era Bragança. Hoje eu moro aqui em Bragança. Sou casado com uma bragantina com muito orgulho. E eu fiz uma música há muito tempo que chama Mariola Pitadeira, que era a história do trem e tal. Ela fala assim... Disse, me disse, Mariola Pitadeira, que das moças bonitas nada de, nada de miolo tem. Hein, eu duvidei do jiquiri até o suvaco do trem. Duvidei do jiquiri, maninha, até o suvaco do trem. E subimou, decimou, subimou, decimou, subimou. Fui bater no caeté, pois é. É isso aí, parabéns para a cidade. Usem e abusem da Casa da Cultura.